Nos colégios do Grupo Positivo, a educação é marcada pela metodologia de ensino, pelo incentivo à pesquisa, ao esporte e à cultura, pelo hábito de estudo e por projetos especiais e diferenciados para cada segmento de ensino. As principais características da educação infantil são o acolhimento diferenciado, entendendo que o afeto é o meio para proporcionar o bem-estar, o desenvolvimento e a segurança da criança. Profissionais altamente qualificados, com formação continuada e suporte pedagógico para uma atuação efetiva no desenvolvimento integral da criança. Metodologia por estações pedagógicas, ou seja, as crianças se desenvolvem e aprendem em pequenos grupos simultaneamente, mas diferentes linguagens. Trabalho integrado com a família. Com o objetivo de continuar oferecendo uma educação de excelência, seguiremos dando vida a algumas ações importantes como o projeto, um brinquedo chamado Natureza, promovendo experiências da ecoalfabetização com os quatro elementos naturais, ao ar livre, que proporcionam repertório para a criança imaginar e criar vínculo com a natureza. O projeto de formação humana, o qual contempla ações cotidianas que dão vida aos valores humanos, inclusive oportunizando espaço para a entrada da família na escola. Professores especialistas, que ministram aulas de música, ateliê de arte, movimento, expressão corporal, dança, judô e psicomotricidade no horário regular, integradas ao currículo da faixa etária. Além de aulas em língua inglesa, ofertadas pelo Centro de Línguas Positivo Clip, com a ludicidade que cada idade necessita. Além disso, a partir de 2022, traremos algumas novidades. Porque se a educação mudou, queremos que nossos alunos estejam preparados para inventar com o engenhosamente, pois construir é um processo que reúne diferentes elementos e permite que a criança possa imaginar, planejar, executar, fazer perguntas e planificar sozinha ou com outras pessoas brincando. Ler o mundo com o Projeto Iris, abrindo espaço para inteligências, reciprocidade, imaginação, sensibilidade. Criar no ateliê de arte, com diferentes técnicas, em um espaço que promove a criatividade, o senso estético e a poesia. Além disso, junto às famílias, teremos espaço para conversar e refletir no Papo em Família, em encontros mensais e online, com especialistas de diversas áreas, que contemplam a integralidade de cada criança. Por fim, ainda haverá oferta de atividades extracurriculares no PECS Positivo Extracurricular. Com isso, reforçamos o nosso compromisso com a educação de seu filho e buscamos preservar a confiança depositada nos colégios do Grupo Positivo. É uma honra ter vocês conosco. Música 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 Música